Eita porra, e agora é só vitória, 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 a luta acabou, e agora é só no quengo, só no quengo, eita porra do caralho, quero nem saber nesse cara, olha dois bestas, olha lá minha nossa senhora, caralho, os caras foram parar, olha lá minha nossa senhora, os caras foram parar aqui meu deus do céu, olha que chibatata monstra, olha minha nossa senhora, cancelei dois CPF, deixa eu coletar pra mim, olha nova mira, vou mostrar os próprios, meu deus do céu mano, sou muito ignorante mano, não tenho paciência com ninguém não, meu deus, mancha que ela pulou de 27 mil hectares, os caras ali ó, diabo irmão, fala, saiu foi o diabo, acho que nem a alma escapou dessa daqui viu mano, e os caras ali ó, ó o coco, cuidado aí embaixo, cuidado, cuidado do quengo, eita porra, 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 que porra foi meu deus, meu deus, ó o cara tá bem pertinho da gente aqui, meu deus do céu, vei, como é que a gente, eu vi essa menina aqui no começo do jogo, até eu disse que ela parecia uma pimenta, tá toda vermelha, o que é que ela tem aqui, é uma pimenta, eu te disse, eu vi ela no começo do jogo, eu vi ó, a menina de trás do teu caneco, uau, como é que tu não viu ela, meu deus do céu, ei mas essa menina aqui foi cruel, sem chama, eu vi ela no começo do jogo, eu disse, essa menina parece uma pimenta, essa menina aqui, ah, será que eu vou matar, Gabubu, mano! Você tá falando aí, pô? Usa vida, filho de c**** aí! Amigo, não conta o roteiro, sabia? Ah, é, Rebeca. Responde, mas se machia que fica calado, animal, bicho... Tá, animal, vai morrer, vai morrer, bicho... Ah, vai morrer, deixa de ser levado! Tá aí, abestado! Fala que eu manto usar vida e tu não usa, idiota! Pera, vai, salva o cara! Usa vida, viadão! Usa vida, mano, esse é abestado! Ali, o kit ali embaixo, ali... Ah, tem o kit ali embaixo, vai, ó! Amigo, não conta o roteiro, sabia? Vai, tem o kit ali embaixo! O kit lá embaixo, macho! Vai logo! Vai, vai lá, vai lá! Vai logo! O que é que mora com ele? Hã? O que é? Morreu, morreu, morreu o animal! Morreu o animal, mano, bicho é burro! Fala que eu manto usar vida e tu não usa! Mantei um, hein! Sai fora, sai fora! Sai fora, sai fora! Sai fora, Jôzinhos, mano! Puta que... Puta que pariu! Olha aí, eu fui morrer por causa dele, macho! O cara quer saber de matar, roubar aqui os roubos, mano! O cara é doente! Vem! Vou morrer, ó! Vou morrer, macho, bicho é burro! Olha aí, ó! Matheus, tu viu, ó! Eu fui matar o cara, tu viu, né, ó! Eu fui matar o cara, aí o cara já tava no chão! O que é que ele faz? Vai lá e mata o cara, rouba o kit da gente! Eu fui matar o cara, 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 eu fui matar o cara Que diabo foi isso aí, meu irmão? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tá vendo, o Josias tá lançando pedra aí, morreu, Matheus, o Josias morreu, tá... Ajuda, peraí, peraí, Matheus, peraí, não ajuda não, Matheus, não ajuda não, peraí, tá aí dois kits pra tu, Josias. Bora, Matheus, pega o beco, Matheus, mano. Deixa o Josias morrer, mano. Deixa de ser lesado. Bora, dançarino. Menino, deixa usar o mito mais e... né, o dele aí. Bora, filha, vem aqui, Davi, deixa eu achar o bolo aqui, Davi. Vai, bora, rocha. Peraí, peraí, peraí. Aqui na Ferrari? Tô entrando aí, na moto com três, com três pés. Vai voar, ó, se livrar. Vai, vai, morrei de voar, Matheus, tem asa agora, hein. Eu quero que você se foda. Já vem isso, Matheus, mano. Puta que pariu. Pala, meu irmão, pronto, morri. Vou parar lá na água. Caralho, que diabos de queda feia, meu irmão. Vocês não estão jogando nada. Vocês não merecem laranja descascada. Mas vocês não, né? Vocês estão tudo bem, vocês têm cada dia com um carro. Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé. Vocês estão de sacanagem. Vocês não correm. Aí vocês sabem quem que vai aguentar? Eu, eu não jogo mais. Não sou eu que jogo. São vocês. Seus erros eram desgraçados. E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Eu que tenho, eu sou eu que sou culpado. Eu que perdi o jogo. Quê? Da onde? Vou mostrar uma posta aqui, ó. Júnior. Não, mano. Olha o filho de queiga. Deixa o filho de queiga. Deixa o filho de queiga pra mim e sai o fora. Trulhei. Tá vendo? Diz que é uma amiga. Olha. Quer dar o cu, é, mano? Quer dar o cu? Venho. Vai comer teu. Vai comer na minha mão. Vou comer teu. Vai comer na minha mão. Vai comer. Ajuda, mano. Ajuda, filho de queiga. Olha os caras tudo se comendo aí, tu. Vai fazer tudo se comendo aí, tu. Vai fazer tudo se comendo aí, tu. Vai fazer tudo se comendo aí, tu. Vai morrendo, filho do que... Olha aí, ó. Os caras vão morrer aí por causa de tu. Quer brincar, mano? Ali, dançando funk, ó. Não, eu tô chegando. Vai dançar funk agora, olhando teu amigo. O cara tá fazendo, ó. De capa. Vai tomar aqui, ó. Vai tomar um corteiro, ué. Tem um squad aqui, pera aí. Pega no meio da... Quê? O cara saiu da partida, mano. Não acredito, não, macho. Tá aí o copo de Guaraná, Raquel. Pega, pega.